Parabéns Nova Maringá pelos 32 anos de história. Hoje celebramos não apenas o tempo que passou, mas tudo o que nós, eu e você, construímos com coragem, dedicação e o espírito solidário. Esse município, que é um verdadeiro exemplo de crescimento e resiliência no Estado de Mato Grosso, é um reflexo do trabalho árduo e da união de um povo trabalhador. Cada conquista, cada desafio superado e cada passo dado ao longo desses anos é motivo de orgulho. Nova Maringá se destaca como lugar onde o sonho se torna realidade e o futuro é tão promissor quanto a força da sua comunidade. Que os próximos anos sejam repletos de mais vitórias, desenvolvimento e harmonia. A ACEIMA, a Associação Comercial Empresarial e Industrial de Nova Maringá, está presente para ajudar. Que a união e a solidariedade continuem a guiar o caminho de todos vocês. Vamos celebrar essa trajetória com entusiasmo e esperança, pois o melhor ainda está por vir. Parabéns Nova Maringá! Parabéns Nova Maringá!